Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Roseno. Hoje eu vou fazer um unboxing do celular que eu comprei e eu estava precisando fazer alguma filmagem e o meu celular que é esse aqui, é um Xiaomi. Ele não é muito bom para filmagem. Ele tem uma qualidade de imagem muito boa mesmo, porém ele não tem estabilização e o áudio dele é muito ruim. Então para filmagem ele não presta, a não ser que você utilize um gimbal, que é o que eu estava fazendo. Eu estava utilizando um gimbal para fazer filmagem com ele e também estava utilizando um microfone externo, igual a esse aqui. Então aí as filmagens que eu fiz com ele ficaram ótimas, porque eu utilizei um gimbal e utilizei o microfone, mas quando eu quero utilizar só o celular, aí realmente ele não oferecia o que eu estava precisando, que era estabilização e microfone. Por isso que eu comprei esse celular aqui e vamos fazer um unboxing dele agora para a gente ver o que vem nessa caixa. Bom, aqui está o celular, vou ver aqui. Como é que eu vou abrir aqui esse negócio? Ah, eu tenho uma tesoura aqui, porque aí fica difícil abrir sem tesoura. Bom, esse celular eu fiz uma pesquisa, pesquisei bastante antes de comprar, entre Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Oppo, Huawei. Todos esses celulares eu pesquisei bastante. O próprio iPhone, só que o iPhone não tem nem o que pesquisar. O iPhone é o melhor celular que existe no mundo, porém ele é muito caro. Ficou fora de cogitação comprar iPhone. Então o que sobrou foi Samsung, o melhor preço, o melhor custo-benefício que eu tive, que eu poderia pagar na verdade. Olha, vem um saquinho aqui interessante, saquinho aqui, com ar para ele não balançar o celular. Aqui vem a caixinha, vou tirar esse aqui, acho que deve ser um selo de colocar a caixa aqui embaixo. S20, S20 FE, só tirar esse aqui. Comprei na Casas Bahia. Eu tinha comprado ele antes na loja, no Extra, só que não sei o que aconteceu, simplesmente o Extra cancelou a compra. Eu cheguei, comprei no dia, no outro estava cancelado a compra. Aí eu fui para a Casas Bahia e comprei na Casas Bahia. Vamos lá, vamos ver aqui esse bichinho aqui, que ele vai trabalhar muito. Esse aqui vai trabalhar muito, pode ter certeza. Que eu comprei justamente para isso, porque esse celular que está gravando aqui é um Xiaomi e ele não presta para gravar. Na verdade ele presta para gravar, a questão é que o áudio e a estabilização dele é ruim. Sem contar a bateria, que já ficou, em menos de dois anos a bateria já estragou. Não passa mais de duas horas agora a carga dele. Bom, a gente tem aqui o celular em si. Deixa eu só tirar ele aqui. Olha só, está com uma peliculazinha aqui. Ele é muito bonito mesmo, o mesmo conjunto de câmera aqui. A importância todinha que eu comprei esse celular foi justamente por isso aqui. Somente isso aqui. Então você pagar R$2.600 no celular só por causa da câmera, pois é. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Aqui eu não sei o que é que vem mais, vou olhar aqui o que é que vem mais aqui. Será que vem capinha? Não, isso aqui não é capinha. Ele vem com um carregador. Deixa eu ver quantos vatos tem esse carregador. De 15 watts. O que é que vem mais aqui? Vem um fone de ouvido AKG. Dizem que é muito bom. E o cabo? O cabo da Samsung, que é um cabo tipo C, que agora é tudo tipo C. Deixa ele aqui. E o fone de ouvido? Aqui ele diz que abre, então vamos ver aqui ele abrindo. Está dizendo que abre ali, mas eu não consegui não. Aqui vem as borrachinhas. Borrachinha extra para o fone de ouvido. E aqui vem o fone de ouvido. O chato é que ele é tipo C, ele não vem com adaptador. Ou seja, se eu quiser gravar com o meu fone, que eu tenho um fone, para isso eu tenho um fone do iPhone, só que ele é P2, eu vou ter que comprar um adaptador para colocar aqui. Um adaptador desse custa mais ou menos R$50. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar com esse fone e vou ver se a qualidade do áudio desse fone é boa. Se for, eu utilizo ele para fazer as gravações. Caso não seja, vou comprar um adaptador. Até porque se eu for usar microfone como esse aqui mesmo, eu vou ter que usar o adaptador. Não posso colocar o microfone aqui, porque ele é tipo C. Ele não tem entrada no microfone. Mas é isso aí, está aqui o fone de ouvido. Daqui a pouco eu vou fazer um teste com ele para ver se ele é bom mesmo. E vou fazer um teste de gravação de áudio para ver se ele é legal mesmo. Bom, aqui está o celular. Eu acho que ele tem bateria, né? Eu vou ligar ele aqui para ver se tem alguma coisa. Pronto, já ligou aqui. Galaxy S20 FE by Android. Top demais, essa câmera aqui é top demais. Deixa eu pegar aqui um paninho para eu limpar aqui. Ele suja um pouquinho, essa traseira dele aqui de vidro. Eu já percebi que é fácil sujar. Ah, tem um plásticozinho aqui. Vou tirar o barulhinho do capitalismo. Muito bonito. Deixa eu tirar esse aqui também. Eu nem sei o que é esse aqui. Pronto, vou tirar esse aqui. E pior que fica grudando aqui na mão. Pronto, gente. Olha só. Top demais, hein? Muito bonito mesmo. Eu escolhi essa cor justamente porque é onde eu vou gravar. Eu prefiro dele e eu preciso dele camuflado. A lateral aqui é de alumínio. E a frente aqui é bem grande. É top demais. Bom, esse é o celular Samsung Galaxy S20 FE. Com certeza vai trabalhar bastante a partir de agora, né? Porque eu vou utilizar ele para fazer as filmagens. E eu vou fazer um vídeo fazendo teste com ele. Tanto o teste de fotografia como o teste de filmagem. Vamos aqui. Então aqui está o celular, pessoal. Eu agora vou dar uma paradinha. Vou configurar o celular aqui. Essa câmera aqui, que ela sempre bate no chão. É saltada a câmera, então. Você tem que ter uma capinha para colocar nela. E não veio capinha não, Kim. Olha só. Não veio capinha. Vou ter que comprar uma capinha separada para ele. Não dá para usar esse telefone sem capa, não. Bom, eu fui cadastrar aqui as impressões digitais. E só pegou três impressões digitais. Eu cadastro normalmente os quatro dedos aqui. E ele só pegou esses dois. E esse aqui, quando eu fui fazer esse, não deu. Então eu vou ter que ver daqui a pouco se só são três meses que eu vou tirar esse dedo e colocar esse então. Porque fica mais fácil. Vou deixar esse mesmo, já que é na tela. O outro é aqui atrás. É mais fácil porque eu pegava com o dedo aqui. Já abria. Como esse é na frente, então vou ter que usar esse dedo da frente mesmo. Já que não tem sentido, eu vou usar esse dedo aqui. A não ser que eu use esse. Mas vamos lá. É um processador de oito núcleos, 2.3. Memória de 128GB. Ele tem 120Hz também. Só que eu não vou usar 120Hz porque não há necessidade. É outra besteira que o pessoal fala. Ah, o celular é de 60Hz. Não, 120Hz é top. É besteira. A olho nu você não vai ver muita diferença não. Ah, porque vai ficar mais fluido um pouquinho aqui a questão de você puxar. Não vai mudar muita coisa não. Para mim que trabalho com o celular, que eu vou estar usando o celular para fazer filmagem. Não tem muita necessidade dele ser tão rápido na hora que eu puxar esse aqui não. O importante é que ele grave bem. Bom, ele tem uma tela de 6.5 polegadas. Resolução de 2400x1080, 120GB. Câmera de 12MP, que é a câmera principal. Ele tem três câmeras aqui. Resolução 4K. Ele é bastante leve, pesa apenas 190g. Então ele é bem fininho e é bem levinho também. Bom, o processador dele é um chipset Ashton 990 da Samsung. É o próprio processador que a Samsung mesmo criou. Ele não vem com um Snapdragon assim como esse celular que tem Snapdragon. Ele não tem. São 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. E a memória dele é expansível até 1TB. Eu não vou usar isso tudo. Eu só achar que... Parece que ele não veio com a agulha de tirar o chip aqui. É esse aqui. É aqui em cima. Ele tem um microfone aqui. Aqui é a bandejinha do chip. Que eu estou procurando a agulha aqui e não estou achando. Nessa lateral aqui ele tem só volume mais, volume menos e o botão de ligar. Nessa outra lateral aqui ele não tem nada. Na parte de baixo aqui ele tem um microfone. A entrada USB-C. Que é microfone também, né? Porque você pode usar o microfone externo a partir dessa entrada USB-C. Ele não tem entrada P2. E aqui o alto-falante. A tela dele é um Super AMOLED de 120Hz, 16 milhões de cores, com Gorilla Glass 3. Como já foi falado aqui, ele vem com 120Hz, mas eu não vou utilizar 120Hz. E para a leitura ele é bem rápido. Você pode ver aqui. Clicou, ele já abre aqui. Então é bem rápido. Ele tem três câmeras, né? Uma câmera aqui principal de 12 megapixels. Uma ultra-angular também de 12 megapixels. E uma câmera de profundidade de 8 megapixels. Ele tem estabilização óptica na parte da câmera principal aqui, na parte de trás. Ele vem com estabilização óptica. Na frente ele só tem estabilização digital. E ele tem um zoom óptico também de 3x. O bom é isso, que essa câmera de zoom, ela dá um zoom óptico de 3x, mas ela tem um zoom digital de 10x. E isso é muito importante mesmo. E ela tem um ângulo, que é o ângulo da câmera de ultra-angular. Tem um ângulo de 120 graus. Então é tipo a GoPro, né? Que tem um ângulo de 170 graus. Ela tem um ângulo de 120. Então eu não sei a qualidade. Eu vou fazer uns vídeos pra testar a qualidade da ultra-angular. Pra ver se compensa usar ela. Ou tem que usar a câmera principal mesmo. Isso aí só fazendo um teste pra ver a qualidade das duas. 4K, tanto na frente como atrás. Porém, o 4K da frente só grava com 30 fps. Na verdade, o fps é só mais pra você fazer câmera lenta. Se for utilizar gravação normal, eu nunca vou usar o fps de 60. Eu vou usar sempre o de 30. Então, não vai fazer diferença pra mim. Como eu já falei, ele tem NFC. Tem entrada tipo C. E tem conexão NFC também. Isso é bastante importante, porque hoje em dia o NFC ajuda muito. Você pode fazer com NFC, todo tipo de pagamento. Qualquer coisa que você for fazer, não precisa estar utilizando cartão. Você simplesmente corta o celular e faz o pagamento pelo NFC. A bateria dele é uma bateria de 4.500 mAh. E eu acho que dá pra passar um dia e meio praticamente. Se você usar moderadamente. Se você usar muito, ele passa apenas um dia. Que já é o suficiente. Que a maioria dos celulares estão fazendo isso mesmo. Então, vou gravar um outro vídeo essa semana ainda. Onde eu vou mostrar tudo sobre o aparelho. Vou mostrar qualidade de fotografia, qualidade de filmagem. Vou mostrar estabilização, estabilização óptica, estabilização digital. Vou mostrar a qualidade dos alto-falantes. Vou mostrar a qualidade desse microfone também. Que eu vou tentar utilizar ele pra ver. Porque o que eu vou gravar, vou precisar de um microfone externo. Se não prestar, vou ter que utilizar o microfone externo do iPhone. Mas pra isso, eu vou ter que comprar um adaptador. Então, vou ter que comprar um adaptador. Mas, vou testar também pra vocês. Então, essa semana vai sair um vídeo novo. Onde eu vou mostrar passo a passo. Como é a qualidade. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E ativa o sininho pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fique na paz. Até mais. Tchau.